Fala rapaziadinha do canal, tudo bom com vocês? Mais vídeozinho nosso. Galera, eu estou aqui na BM Vitória, vou mostrar para vocês o que é o atualizado da G310R 2022. Como vocês podem observar, ela tem um motor mono cilíndrico que gera 34,5 e 12,85 kg de torque. Transmissão, 6 velocidades, tanto roda dianteira quanto traseira, 17 polegadas, suspensão invertida, do tipo upside down, bem robusta. Sistema de freio Bible, que é uma subsidiária da Brembo, ABS, obviamente, não poderia ser diferente. A moto é full LED, ou seja, tanto farol, lanterna e setas, são com sistema de iluminação em LED. E esse modelo aqui já está com o novo formato de seta. Sistema de iluminação dela, olha o DRLzinho como é que ficou top. E a nova seta. Banco inteiriço, dois níveis. Tanque de combustível com 11 litros de capacidade. Consumo médio eu estou colocando aí na tela para vocês, mas varia de acordo com o enrolado punho. Acelerador eletrônico, manete de freio com regulagem, assim como o manete de embreagem, deixando a moto mais personalizável. Botões integrado, DRL, farol e farol alto. Lampejador, seta, buzina. Do lado direito, o botão de corta corrente e ligar a moto. Painelzinho. Para as informações, deixa eu ligar aqui a motópolis e ver um ronco do motor. Então, vamos lá. Disco simples, tanto na traseira quanto na dianteira. Mono amortecida. Botinha bem bonita. Acabamento aqui do tanque. Diferenciada. E o preço? Da 310R. 34,990. 34,990. Falando de preço, não poderia deixar de falar essa parceira autorizada. Sou Raik. Você que é inscrito no canal Ganho Super Cupom de desconto para estar fazendo a cotação de seguro da sua moto. Só clicar no link na descrição do vídeo ou se preferir estar utilizando o QR Code já aparecendo na tela. Independente do lado da moto, galera, vale muito a pena. O seguro hoje em dia está muito acessível. Principalmente para vocês que moram em regiões mais violentas, né? Então, uma moto desse valor, desse calibre, tem que ter seguro. E aí, o que vocês acharam dessa cor? E do valor? Coloquem nos comentários. Quem puder, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu.